20 municípios do oeste e do noroeste paulista estão num relatório do Tribunal de Contas do Estado de obras paradas. Na região, a cidade que aparece com o maior número de obras não concluídas é Birigui, pioneira no país na criação de uma lei que proíbe a entrega de obras públicas inacabadas. Em alguns casos, as obras começaram em 2010 e até hoje não foram entregues. Uma delas é esta, contratada pelo município para ser o centro de formação do professor e atendimento ao aluno. Um prédio que ocupa um espaço privilegiado em Birigui. A obra que começou em 19 de abril de 2010, ainda na gestão do então prefeito Wilson Borini, parou em 2014. Uma obra que custou mais de 6 milhões de reais está com 70% da obra iniciada. Uma obra gigantesca à espera de uma definição. A gente fica triste, né? Assim, saber que está parado, mas o que a gente pode fazer? De acordo com o secretário de obras, o destino do prédio mudou no ano passado com a negativa do Estado que devolveu a obra e o terreno para o município. E agora, cabe à prefeitura, na atual gestão, retomar o projeto. O que já se sabe é que o destino original do espaço não será mais voltado aos professores. O município não tem mais como buscar recursos da educação para poder terminar esse prédio. Então, está se buscando uma outra alternativa, que é para terminar ele e ali colocar algum departamento, secretarias que estão pagando aluguel no município. Enquanto as tratativas seguem sem nenhuma previsão, o tempo se encarrega do prédio. As instalações se tornaram um abrigo para quem está de passagem. Dona Eunice vê com tristeza o destino do edifício. Era para ser uma coisa bem feita, uma coisa boa para a população, mas vai fazer o quê? E a 8 minutos de distância, outra obra que consta na lista e também está parada. A construção do Centro de Convenções e Eventos iniciou em maio de 2014. Foi um convênio do município com o Ministério do Turismo. A obra não saiu do papel, apesar de ser avaliada em mais de 3 milhões de reais. Uma parceria frágil que dele só se vê os pilares de uma obra sem fundação. O destrato aconteceu em 2015, quando a construtora, até então responsável pela obra, alegou uma demora no repasse da verba por parte da União e aí abandonou o projeto. Coube ao município procurar quem assumisse a conclusão da obra. Essa procura dura até hoje. E com o avanço dos anos, é a natureza quem reivindica o próprio espaço. Ainda em Birigui, também está parada a obra de construção da unidade de pronto atendimento no bairro Planalto. Iniciada em julho de 2012, custou quase 2 milhões de reais. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União ordenou a suspensão dos atos decorrentes do processo licitatório. O município precisou devolver 1 milhão de reais. A UPA é uma outra situação que ali já está em estudo pelo FDE, governo do estado, para ali se implantar a nova cozinha piloto, que fornece as merendas para as escolas municipais de Birigui. O que deveria ser uma unidade de atendimento de saúde à população, está tomado pelo mato. Aqui foram investidos, na época, 970 mil reais. 46% da obra foi executado. Tempo e dinheiro engolidos pela erva daninha da falta de gestão. Eu não sei o que eles estão pensando da vida. O que eles estão querendo construir? Acho que estão querendo construir uma cidade no meio do Matagal. O que eles estão querendo construir uma cidade no meio do Matagal.